professores estão sobrecarregados muito pais estão terceirizando a educação eu tenho muita pena dos professores hoje sabe uma coisa que é absurdo? o whatsapp virou uma fogueira medieval para queimar professores os grupos, as escolas já prontos para filmar uns estão no trabalho outros parecem que ficaram ali como vigia para tudo o que está acontecendo e explode eu digo assim, ninguém vai fazer uma cirurgia e vai chegar para atendente do médico ou da médica e dizer assim me dá o telefone dos outros pacientes, vou formar um grupo de whatsapp para discutir o campo cirúrgico se a anestesia é aquela se o hospital é aquele ninguém vai pegar um grupo de engenheiros vou fazer uma casa e eu quero discutir com os outros clientes desse engenheiro ou dessa engenheira se esse pé direito é correto, se essa é a concretagem correta, se essa é a fiação correta mas todo mundo faz com o professor e pedagogia não é só uma ciência ela é também uma ciência, mas é a ciência que forma todos os outros cientistas porque o cara que está projetando sua casa teve um monte de professor então quando você destrói a reputação de professores na tentativa de defender o seu príncipe ou sua princesa você está tornando o mundo mais caótico tem queixas com a escola? vai lá, conversa whatsapp não é um ambiente que eu digo os grupos de whatsapp de família você tem grupo de whatsapp de família sabe o que eu estou falando é verdade sobre alguma tia? ou seja, por que o da escola vai ser diferente? então não é um lugar para cacofonia é para o ruído de comunicação